Estamos passando por um momento delicado na nossa história. A pandemia pelo coronavírus afetou a vida de pessoas, afetou a vida da nossa economia, mas essa data especial, dia 27 de maio de 2020, a gente não poderia deixar passar em branco. Hoje completam 10 anos de história do Programa Médica Comunidade. O programa que começou lá atrás, no dia 27 de maio de 2010, o convite do professor Raimundo Ascioli, iniciamos o programa na rádio Nova Era FM. Então, galera, falando aí do Programa Médica Comunidade, nós tivemos essa ideia, né, que nós temos uma rádio comunitária aqui no município, e a gente sempre teve esse caráter comunitário, trabalhamos muito tempo com o movimento social, com o movimento comunitário, e a rádio veio para fechar essa, assim, para abraçar essa causa da luta que o povo estará na casa, através de suas organizações comunitárias. E, com a instalação da rádio, que foi uma luta nossa muito grande, nós criamos os programas comunitários, né, nós criamos aí, cada bairro teve um programa, os sindicatos, as entidades, população, as escolas, e por que não criar um programa do médico, né, e a comunidade? Como o Rodrigo fazia palestras, né, no centro de jovens, reunia muito, muito jovens, fazia palestras nas escolas, nós tivemos a ideia de vir o convidar para fazer um programa aqui. E não tinha um nome melhor do que o médico e a comunidade, né, eu dei, com o jeito dele, me descontraído, de tratar os temas da forma mais popular, com a linguagem mais acessível, a população, aceitou a proposta, né, veio para a rádio, se integrou, e pegou vídeo, né, e a população começou a responder, e ele veio com muito, muito entusiasmo para os programas, até o ano que está com 10 anos, né, cara? Tínhamos receios, medos, né, angústias, porque até então não tinha costume de falar em público. Ele vem aí, faz a parte educativa da população, fala das doenças, né, das prevenções, principalmente, mas quando a pessoa começa a se vestir de tom, a pessoa vai saber, né, o que rumo do marco, agora com a Covid, ele está intensificando muito esses programas, também, com o rádio, que está na rádio, está na internet, muito preocupado por essa questão, mas são 10 anos que, assim, o histórico é de sucesso, os programas gravados, os programas ao vivo, os programas que a população teve acesso e ainda tem acesso, são muito importantes. É um marco histórico da população do Caravacá, e tanto que a população, porém teve os problemas aí no início, os programas aí, de um direito de percepção, a população abraçou através dos programas, através do rádio, fez a baixa de cenário, que queria permanecer o direito, que era o que a população não era resposta na água, o que a gente fez. Então, o Rodrigo é um camarada da nossa rádio, da nova LFM, já estamos aqui, está aí, um problema de novo, passamos de vez a acontecer, tudo o que o resto é bem, muito boa, o que está fora do programa. Para nós é importante isso, porque a população já tem uma lá, que já recebe as informações, nós temos também problemas de turismo, tem problemas de fato, o programa da Associação de Pescadores, nós criamos o advogado e a comunidade, o advogado foi embora, não tem mais, mas o médico e a comunidade permanecem, é uma marca da nossa rádio, nós agradecemos muito o trabalho do Dr. Rodrigo, em relação a essa parceria com a rádio, que é uma questão de um trabalho, porque o Brasil é um trabalho social, trabalho social, comunitário, e muito importante aqui no município, com o conhecimento científico que ele tem, da medicina, dos remédios, e o trato com a população, que é uma população muito importante. Abraço a vocês aí, parabéns ao Dr. Rodrigo, por ter os 10 anos aí do programa. E aí fomos aperfeiçoando cada vez mais, cada programa tem um tema diferente, um envolvimento diferente, e nesses envolvimentos, a gente viu a necessidade de ir além do programa. Foi aí que surgiu a ideia de também criar o médico na comunidade, fazendo as ações de saúde, desde aquela época, com o nosso parceiro, o nosso amigo, o nosso irmão Edmundo, levando também os atendimentos às comunidades, fazendo não só o trabalho na rádio, mas também fazendo um trabalho diferenciado para a população. Hoje é um dia importante, porque o programa Médico na Comunidade, feito pelo Dr. Rodrigo, está completando exatamente 10 anos. E aí eu me recordo muito bem de que quando ele chegou de Belém, médico recém-formado, tinha o interesse de ajudar a sociedade natal. E aí começou a fazer um programa na rádio, passando as informações médicas, passando todos os detalhes, sintomas, tratamentos sobre diversas doenças. e aí ele foi se tornando muito assistido, ouvido pelas pessoas. Então ele resolveu fazer mais. Ele resolveu ir para fazer o médico na comunidade. E aí foi quando surgiu a ideia, eu e ele, nós fomos para a cidade, para diversos bairros da cidade, para diversas localidades da comunidade rural, fazendo esse trabalho de consulta nas casas, entrega de medicamentos. E foi um resultado muito positivo que desde lá até hoje ele vem continuando fazendo esse trabalho. Um trabalho prestativo, um trabalho filantrópico. E hoje ele está com a clínica São Bernardo, aí fazendo, continuando fazendo esse trabalho. Então, Rodrigo, parabéns por esses 10 anos e que Deus lhe abençoe e conceda bastante saúde para você continuar fazendo esse trabalho e ajudando as pessoas que tanto precisam. Abraçamos também a causa e fomos abraçados pela Rádio Difusora de Taravacá. E aqui quero fazer um agradecimento especial em nome do Albanir, que tem dado espaço, deixado a gente continuar esse trabalho tão bonito. É um prazer, é uma honra estar falando com os amigos aqui é do Programa Médico e a Comunidade. Um programa que quando assumimos aqui a coordenação da Rádio Difusora de Taravacá conversa com o médico Rodrigo Damasceno ele retornou para cá para a nossa rádio. É uma alegria que este programa em nossa rádio para o povo da zona rural é beneficiado também com as notícias, com as informações sobre as doenças, como fazer os primeiros tratamentos até chegar à cidade. Então é um programa muito valoroso tanto para a cidade quanto para a zona rural. Que venha mais 10 anos aí doutor Rodrigo. Um abraço para o senhor e para a sua família. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. E também agradecer as rádios de Feijó que nos adotaram também. Tanto a Rádio Difusora em nome do Gilberto como também a Rádio FM em nome do Railson que tem dado esses espaços para que a gente possa falar um pouco mais de saúde para a população. Olá, gente. Vamos falar um pouco sobre o programa O Médico e a Comunidade. São 10 anos de existência. Quantas pessoas foram alcançadas, informadas e com certeza foram medicadas através desse programa que traz tantas informações benéficas à sociedade aqui do município de Feijó. Nós queremos agradecer como diretor, como família difusora aqui do município de Feijó, agradecer ao doutor Rodrigo Damasceno por tanto tempo estar prestando esse esclarecimento, essas informações a toda a nossa população. Nosso muito obrigado e que venham mais 10 anos, mais 10 e mais 10 anos do programa O Médico e a Comunidade. Forte abraço. Olha, eu sou Railson Macedo e eu quero parabenizar aqui ao doutor Rodrigo Damasceno por 10 anos de médico e a comunidade. Um programa que tem servido a comunidade de Taravacá e também todas as quartas-feiras aqui no município de Feijó tem sido uma benção levando informações e muita saúde. Parabéns que venham mais 10 anos. Eu sei que o momento não é fácil. Eu sei que o momento é difícil. Mas hoje eu gostaria que a gente pudesse nesse dia especial de 10 anos do programa a gente pudesse levar uma mensagem positiva para você que nos escuta. Saibam que a razão da gente estar fazendo o programa a razão da gente estar há 10 anos fazendo esse programa é para poder levar informações melhorar os indicadores de saúde dos nossos municípios. E vocês são a grande razão da nossa existência. Eu tenho certeza que a pandemia vai passar e logo em breve a gente vai ter motivos para comemorar juntos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto